Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mais de 1.400 pessoas são detidas na Rússia em protestos contra a guerra na Ucrânia. A polícia russa deteve nesta quinta-feira, 24. Em várias cidades mais de 1.400 pessoas por participarem de manifestações contra a guerra na Ucrânia, segundo a ONG de Direitos Humanos OVD-Info. A organização afirma que pelo menos 1.391 pessoas foram detidas em 51 cidades, 719 delas em Moscou, onde a AFP testemunhou dezenas de detenções na Praça Puskin, no centro da capital russa. Grupos de manifestantes usam as cores da bandeira da Ucrânia, seguram cartazes e gritam palavras de ordem em protesto contra a invasão russa da Ucrânia. Ruas de vários países em todo o mundo foram tomadas por atos contra a guerra Francisco Seco, Associated Press, Estadão Conteúdo. 24 de fevereiro de 22 manifestantes tomam as ruas de Moscou nesta quinta-feira, 24, para protestar contra a invasão russa da Ucrânia. Há manifestações em mais 36 cidades do país. Em um comunicado, o Comitê de Investigação da Rússia alertou a população sobre as implicações legais para quem participar de protestos não autorizados. Relacionados com a tensa situação em matéria de política externa Aleksandr Nemenov, AFP, 24 de fevereiro de 22 governo do presidente Vladimir Putin tem reprimido os protestos contra a invasão em Moscou e nas demais cidades russas. Nesta quinta-feira, 24, Aleksandr Nemenov, AFP, 24 de fevereiro de 22 grupo leva cartazes às ruas em manifestação contra a invasão russa. O presidente russo é criticado por meio de uma caricatura que lembra Adolf Hitler, líder da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial Michel Cizek, AFP. 24 de fevereiro de 22 mulher segura uma faixa com a frase Não há guerra contra a operação militar da Rússia na Ucrânia. Durante um protesto em René, oeste da França, Döme e Meyer, AFP, 24 de fevereiro de 22 pessoas participam de um protesto perto da embaixada da Rússia em Copenhague. Na Dinamarca, manifestação convocada pela União dos Ucranianos na França, Union des Ucraniens de France, e por outras associações na Praça Republic, em Paris, Thomas Coex, AFP, 24 de fevereiro de 22.